Olá meus amores do YouTube, eu sou Luciane Fagundes e vocês estão no canal Flores em Vida. Meus amores, hoje eu vou fazer aqui, aqui atrás da Casa das Cadelas, um jardinzinho para dar continuação nesse aqui de margaridas. Como eu gosto muito de flores e sempre que eu faço os meus vídeos, eu mostro para vocês como é que estão as margaridas, né? Pois é, aí eu fui, já dei uma limpadinha aqui num pedaço onde eu quero plantar mais algumas margaridas e eu quero fazer junto com vocês esse serviço aqui. Já estou preparada aqui, gente, olha, já tenho aqui algumas mudas de margarida, tenho essa outra plantinha aqui que eu gosto muito, que é para dar um tchan a mais no meio delas. Tem essas aqui também que eu gosto demais, que são as... a flor da saudade, né? ou flor de viúva, que ela é roxinha, muito bonita e mais margaridas. Esse aqui eu arranquei, mas acabou saindo sem raiz, mas eu vou plantar assim mesmo para ver se vai, né? Para não perder, porque eu puxei e acabou saindo sem raiz. Aqui eu tenho mais margaridas, são daquela da margarida grande, que eu tenho ali no meu jardim já a margarida pequena e tenho da grandona que é essa. Gosto muito, muito mesmo de jardim com flores. Então, eu vou dar um jeito de colocar o celular aqui em cima para não ser se vai dar certo, porque o jardim é assim, ó, para lá, eu limpei para lá. E eu vou colocar aqui em cima, vai pegar uma parte, mas vamos indo, eu vou olhando para ver se dá certo, tá bom? Vou virar a câmera e vou começar. Pode ser que eu pare no meio do trabalho porque está começando uma chuvinha, né? E eu tenho que aproveitar agora que está chovendo para que as plantas não sofram, não murchem e vá rapidamente. Então, é isso, meus amores, vou mudar, tá bom? Olha eu aqui, parecendo um monstrinho, mas tudo bem, estou na batalha, gente. E vou dar uma parada aqui para poder ajeitar o celular, tá bom? Prontinho, meus amores, vou começar agora. É nessa terra vermelha mesmo, ó, é uma terra bem vermelha. Essa terra aqui, ó, é a terra perfeita para se plantar glaucas, viu, minha gente? Adoro. Ó, eu vou dando uma focadinha na terra. Vou tirando o excesso do mato, né, que depois ele toma conta de novo. É gostoso demais, gente, é cansativo, mas é um trabalho gostoso. Eu amo fazer jardim. Aí, nós para frente, vocês vão ver quão lindo vai ficar esse jardim aqui. É uma terra bruta, ó. Não tem esterco, não tem vitamina, nada, só mesmo a terra vermelha. Mas se nasce esse monte de capim, né, então, deve ter uma vitamina boa nela, né? E as margaridas, elas não lidam muito para isso, não. Elas se adaptam facilmente. Pelo menos ali embaixo onde eu plantei, foi assim, né? Vamos começar, ó, por essa mudona bonita aqui. Olha que muda perfeita. Eu vou, tiro o excesso de folhas, né? Faço a limpeza. Tá bem enraizada. Abro um buraco aqui e planto a minha menina. Dou uma apertada na terra porque, como eu meti, eu vou comprar tudo depois. Olha aqui também. A flor da saudade. Tá bem pernuda. Lá onde elas estavam, não pegava sol. Ó, tá bem pernuda. Onde elas estavam, não pegava sol. Aí elas ficaram assim, bem pernudas. Elas estão aqui agora, nesse local. E aqui pega bastante sol, gente. E lá onde elas estavam também, tinha muita umidade. Olha, que lindo que isso vai ficar. Eu tenho que aproveitar agora essa época de chuva, porque assim, elas não vão sentir muito. Olha que coisa bonita, minha gente. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Agora vamos pôr aqui nessas beiradinhas, esse. Esse aqui eu sei o nome, porém, no momento, eu não consigo me recordar. É uma folhagem muito bonita, que dizem que serve para purificar o ar. E olha, é lindo demais. Uma folhagem muito bela. Se caso depois eu ver que elas não estão indo para frente, Que a terra está fraca de nutrientes, Eu jogo um esterco aqui próximo a elas. E vamos mais margaridas. Meus amores, eu espero que vocês estejam vendo tudo bonitinho aí, viu? E aqui, ó, é mão na massa. Depois, uma pia de louça, deixo a unha branquinha de novo. Eu gosto de fazer assim, acho muito gostoso de mexer com a terra. Não tenho problema nenhum com isso. Gosto demais de fazer as minhas coisas. Gosto demais de ver minha casa e meu jardim lindo. Olha aí, já vai dando uma cara, né? Uma cara bonita. Meus amores, eu super indico vocês. Se tiver um espacinho com terra, Fazer um jardim de margaridas, Porque elas florescem. São plantas que não tem frescura com elas. Elas se adaptam muito fácil. Ficam muito bonitas, ó. Vou colocar sem raiz, porque eu puxei E saiu Sem raiz, né? Vamos tentar. Vamos tentar salvar elas. Já se eu tirei, né? E mais sem raiz, gente. Mas vamos plantar. Ele é muito lindo. É uma planta muito ornamental. Bonito demais. Aí tirei aquele mato feio que estava aqui crescendo. Traz bicho, cobra. Outros bichos que podem fazer mal pra gente, né? Aqui pra perto da porta da casa. E vou colocando essas plantinhas pra dar uma melhorada. Daqui dois meses, vocês vão ver que lindo que isso aqui vai estar. Vai ser flores pra tudo quanto é lado. Meus amores, flor da saudade, eu só tenho duas. Aí, ó, vou pôr a outra aqui pra cima. Deus abençoe que... Só tirei duas, né? Na verdade, eu ainda tenho mais espalhada pelo quintal. Mas pra cá eu só trouxe duas. Ela dá flores muito bonita. Gosto demais. Esse lado aqui já encheu, ó. Agora eu vou passar pro outro lado ali. Vou dar mais uma... Fechada com a terra aqui, ó. Tem uns pedaços grandes. Nossa, mas a terra tá gostosa. Deixa eu virar um pouco mais pra lá. E agora eu vou ter que dar uma mudada pra mim. Tá, isso aqui da frente. Isso aqui é mapa. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Eu e a luta com esse celular, gente. Vocês me desculpem. Mas... É assim mesmo. Opa! Tá isso. Vou parar de novo. Pronto, meus amores. Depois de uma luta, eu consegui de novo ajeitar o celular. Então, bora lá. Agora faltam pouquíssimos. Olha que coisa mais linda. Que muda de margarida mais bela, gente. Essa eu vou pôr aqui. Ela tá bonitona. Olha que fofa. Com o tempo gostoso assim, trouxe até um caionizinho que tava lá, ó. Na sombra, sofrendo. Vou pôr aqui também. Cancei, meus amores. O negócio canta a gente, viu? Mas é gostoso. Depois o resultado é mais gostoso ainda, viu? É um jardim bonito. É uma casa aconchegante. Olha que coisa bonita. que no meu jardim não tem só suculenta. Tenho também as minhas as minhas flores que eu gosto por demais. E vou sempre ter mais, porque quando um canto já tá cheio eu já procuro outro cantinho pra poder plantar. E assim vai. Tô quase terminando aqui, meus amores. Senão o vídeo acaba ficando muito grande, né? E aí acaba ficando cansatinho. Só falta mais um pouquinho. Prontinho, meus amores. Essa vai ser a última. e eu já mostro pra vocês como é que tá. Pronto. Aí daqui tem uma cuidado porque veio o barrancado. Pronto, meus amores. Terminei.